Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar agora o quarto encontro da parceria da PUC e da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. Esse ano o nosso encontro tem o tema Campinas Sustentável. A parceria com a SVDS é uma das parcerias que a PUC tem, e é trabalhada por um grupo de trabalho da Pró-Reitoria de Graduação, o grupo de trabalho Integração, Graduação e Sociedade. A Pró-Reitoria de Graduação tem vários grupos de trabalho, um deles é composto pelos integradores acadêmicos, o professor Caio Ferreira, o professor Luciano Grugel, eu, o professor Rafael Faria, e o professor Carlos Marshall. Os grupos são coordenados pela coordenadora de graduação, a professora doutora Mariângela Canone Ribeiro, e pelo Pró-Reitor de Graduação, o professor doutor Orandi Mina Falsarela. Do lado da Secretaria do Verde, nós temos vários técnicos que supervisionam os nossos alunos nas atividades de estágio, nas atividades de trabalho de conclusão de curso, monitorias e de extensão através do PET. Esse ano, os técnicos que supervisionaram trabalhos conosco, com nossos alunos, foram Ana Luísa Beraldo, Aleteia Perraro, César Augusto Capacli, Cláudia Rezende Esmeriz, Dominique de Faria, Guilherme de Lima e Gustavo Destéfano. A assessora técnica do Sr. Secretário Rogério Menezes, Silvia Teixeira, é quem coordena todos os supervisores na SVDS. O Sr. Rogério Menezes, Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não pode estar presente hoje, mas será representado pela Andréa Struchel, Supervisora Departamental da SVDS. A parceria da PUC com a Secretaria do Verde, esse ano ela está no seu quarto ano, ela foi assinada em 2015, e nós já tivemos vários trabalhos de conclusão de curso, vários estágios supervisionados, atividades do PET, atividades de monitoria, que foram desenvolvidas nestes anos, de várias faculdades aqui da Universidade. Faculdade de Engenharia Ambiental, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Psicologia, Faculdade de Geografia, Faculdade de Engenharia Civil, Faculdade de Serviço Social, dentre outras. Nós hoje vamos, primeiro, compor uma mesa redonda, em que teremos a participação de professores da PUC e de técnicos da SVDS, em seguida teremos uma exposição dos pôsteres dos nossos alunos, que este ano realizaram o seu estágio obrigatório, ou o seu trabalho de conclusão de curso. Antes de compor a mesa, em que iremos discutir o tema Campina Sustentável, eu gostaria de convidar o pró-reitor de graduação, o professor doutor Orandimina Falsarela, para uma fala inicial. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Silvia e a Andréia da Escritura do Verde, toda a equipe, e todos os nossos professores e alunos aqui presentes. Vendo a apresentação, e vendo que o nosso convênio foi firmado em 2014, abril de 2014, a gente percebe que a gente cada vez está ficando mais velho, muito rápido, porque parece que foi outro dia mesmo que a gente esteve na Prefeitura, assinando esse convênio. E parece que foi outro dia também que a gente esteve, o ano passado aqui também, apresentando todos os trabalhos que foram desenvolvidos. Queria só deixar registrado que é muito importante para a Universidade, essa parceria e outras que nós temos, porque é um momento em que o nosso aluno, ele pode, das várias faculdades desenvolvidas, ele pode desenvolver na prática, em situações reais, aquilo que ele aprende dentro do nosso espaço, em sala de aula. Então, cada vez mais a gente tem incentivado esse tipo de atividade. Então, seja por conta dos estágios, seja por conta do grupo PET, por conta das atividades complementares, e também dos trabalhos de conclusão de curso. Então, eu só queria deixar registrado que todos estão de parabéns, e eu acho que é uma parceria de mão dupla. Acho que todos ganham. Então, muito obrigado pelo trabalho e pelo desempenho de todos vocês. Ok? Que a gente tenha uma boa manhã aí. Ok. Bom, eu gostaria de chamar agora para compor a mesa a Supervisora Departamental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Struckel, que hoje representa o senhor Rogério Menezes, Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obrigado. Gostaria de chamar também Angela Guiral, diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável. O coordenador do Núcleo de Partes Lineares, Vitor Moraes Subeiro. O coordenador de Planejamento e Gestão Ambiental e do Núcleo Rural, Geraldo Ribeiro de Andrade Neto. O professor João Paulo Coelho, docente da Faculdade de Engenharia Ambiental e coordenador do curso de especialização Construções, Comunidades e Planejamentos Sustentáveis. O professor Leandro Costa, também docente da Faculdade de Engenharia Ambiental. Eu passo agora a palavra para a senhora Andréa Struckel, que iniciará os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com um grupo tão seleto, um grupo envolvido com a questão ambiental, seja no Poder Executivo Municipal, pela equipe da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, seja pelo corpo docente e discente dessa universidade tão renomada, que é a PUC Campinas. Cumprimento meus colegas de mesa na figura dos professores João Paulo Coelho e Leandro Costa, dos nossos colegas lá da Secretaria do Verde, Ângela, Vitor e Geraldo. Esse projeto, como o professor relatou brevemente, ele é um projeto de anos. A gente começou as nossas tratativas lá em 2013, 2014, foi todo um esforço institucional conjunto, tanto da municipalidade quanto da PUC, em a gente poder dar as mãos para desenvolver um projeto conjunto. É aqui que eu, em nome da Secretaria do Verde, agradeço imensamente a responsável por esse projeto no município, que é a engenheira Silvia Regina Domingues Teixeira. Sem ela na municipalidade, esse projeto não teria acontecido. E, do lado da PUC, a nossa principal interlocutora, que é a professora Maria Ângela Carlinói. Desculpa, professora, o sobrenome da senhora é um pouco difícil para mim. A professora Maria Ângela é coordenadora de graduação e é esse trabalho de formiguinha, de esforço, de amor e de envolvimento das duas parceiras internas da área que fizeram que um projeto dessa magnitude pudesse ser concretizado. Cumprimento o pró-reitor de graduação, professor Anandir Falsarela, também, por esse apoio da reitoria, esse apoio que é importante, tanto do nosso prefeito Jonas Donizete, do nosso secretário Rogério Menezes, quanto o reitor está aqui. O pró-reitor está aqui conosco e participando do colimento desses frutos, porque hoje, realmente, é um dia de festa. É um dia de festa porque a gente vai poder trabalhar um pouco alguns temas e colher alguns frutos que a gente vai trazer aqui. Bom, da nossa parte, da Secretaria do Verde, Rogério Menezes ficou incumbido de falar sobre Campinas Sustentável. Justifica a ausência dele. Ele está participando da COP23, que é um movimento internacional de destaque na seara das mudanças climáticas. E, por isso, justifica a ausência dele, mas ele está aqui representado por mim e pela equipe da SVDS. Então, eu vou falar um pouquinho, e me permiti falar um pé, vou falar um pouquinho com vocês sobre as experiências de Campinas na questão da sustentabilidade. Quer dizer, a gente colocou aqui de uma maneira até pretenciosa que o Campinas Sustentável, será que já somos sustentáveis? Ou será que queremos chegar ao cume da sustentabilidade? Na verdade, esse é um desejo, é uma meta, é um fim que a gente quer alcançar. E a gente vai falar aqui um pouquinho como é que a gente tem trabalhado para alcançar a sustentabilidade. Bom, com algumas questões teóricas, e aqui eu agradeço o meu colega lá de assessoria de gabinete, o César Capacli, que junto com toda a equipe faz os estudos teóricos também, conceituais, para a gente poder trabalhar algumas evoluções nos conceitos de sustentabilidade. Então, a gente, de uma maneira muito singela, eu sei que muitos de vocês já conhecem bem esse assunto, mas como que evoluiu o conceito da sustentabilidade? Primeiro, lá na década de 70, com o movimento do ecodesenvolvimento, desenvolvido por Maurício Strong, Nassi Sarkis. Na década de 80, a conclamada terminologia de desenvolvimento sustentável por um relatório Brandler, da ONU. E dentro desse conceito do desenvolvimento sustentável, existe um outro que se agrega para uma cidade como Campinas, aliás, como uma cidade para a maioria das metrópoles, para a maioria das grandes cidades, que é o processo de urbanização, é o processo de migração das pessoas da área rural para a urbana. Então, a gente tem, em nível nacional, uma população no Brasil de 84% nas cidades, morando nas cidades, e 98% em Campinas, com uma migração exorbitante da área rural para a urbana. Isso é um fenômeno importantíssimo para quem trabalha na área ambiental tem que levar em conta. E que são cidades sustentáveis nesse contexto de urbanização acelerada? Então, aqui a gente trabalha com vários temas, como é o caso dos eficientes de recursos hídricos, comunidades resilientes, cidades inteligentes, baixo carbono, com mobilidade, cooperação da cidade e região, sem a questão da fraternidade, da solidariedade, da visão do meio ambiente, extra-fronteiras. É muito complicado você trabalhar a questão ambiental, nas bacias aéreas, os corredores ecológicos e outros ecossistemas ambientais não respeitam limites políticos, evidentemente. A natureza é muito maior do que o homem. Cidades biodiversas, economias sustentáveis, comunidades saudáveis, felizes, inclusivas, enfim. São todos conceitos que a gente pode e deve trabalhar no sentido de se alcançar uma cidade sustentável. Aqui alguns dados breves, breves sobre a nossa cidade de Campinas. Nós somos sede de região metropolitana. A região metropolitana de Campinas é composta atualmente por 20 municípios. Campinas é a cidade-sede. Nós temos uma agência metropolitana, Gencamp, que cuida de agregar todos esses municípios para tratar de temas comuns. Temos uma população de quase 1.150.000. Veja que a população rural 18,556, por dados de 2010, e urbana 1.060.000. Área do município 794,43 mil quilômetros quadrados. Um PIB, segundo os dados de 2012, da órbita de 51,3 milhões. Veja que Campinas, embora seja uma cidade de interior, ela tem um produto interno bruto maior que grandes capitais brasileiras, certamente. Vocação para a tecnologia, inovação e sustentabilidade. Nós temos os principais recursos hídricos, os principais rios, que é Capivari, Jaguari e Atibaia. Também temos, segundo dados do Plano Municipal do Verde, uma percentagem de área por habitante 86,7. nove unidades de conservação, dois parques municipais naturais, que são unidades de proteção integral, que é do Jatobás, predominantemente Mata de Cerrado, Campo Grande, predominantemente Mata Atlântica. Três APAS, áreas de proteção ambiental, já de uso sustentável, a APA Campinas, que corresponde a um terço do território, APA Campo Grande e APA Juqueline Mirim, que é uma APA Estadual que tangencia e acopla-se à nossa APA Municipal. Uma área de relevante interesse ecológico, já em nível federal, que é a Mata de Santa Genebra, e uma floresta estadual, que é a Serra d'Água. Também sobre gestão do Estado. Aqui nesse caso, sobre gestão do Estado. Temos também algumas mazelas que Campinas acaba sofrendo do ponto de vista ambiental, alguns eventos climáticos extremos, que é importante trazer aqui para o debate com vocês, que é a crise hídrica, que iniciou-se entre 2013 e 2014, não prejudicou só Campinas, mas o Estado e o país. Aqui tivemos também uma microexplosão atmosférica, foi um evento inédito na região, segundo os cientistas, os pesquisadores, não era para acontecer esse tipo de evento climático em Campinas, mas foi muito complicado, trouxe problemas enormes para vários moradores. E agora a gente vai trabalhar o tema do dia, que é a gestão para a sustentabilidade, o nosso compromisso com metas, indicadores, e alcançar essa nova visão da governança afirmativa, da governança para a sustentabilidade. Bom, desde o primeiro ano do governo Jonas Donizete, portanto, entre 2012, quando ele era candidato a prefeito, até 2013 que ele foi diplomado, ele assinou o programa Cidades Sustentáveis. É um programa oferecido pelo terceiro setor para que os municípios internalizem na sua gestão local, e não é só na ambiental, é na gestão municipal, indicadores que fazem com que o município seja intitulado uma cidade sustentável. São 75 indicadores, de 100 indicadores base, 68 metas, que a gente se propôs a cumprir até 2016, e novos indicadores para essa nova jornada, 2017-2020. É um trabalho feito pelo gabinete do prefeito, com apoio da Secretaria do Verde, em que várias passas, transporte, no caso da mobilidade, educação, saúde, entre outros, se esforça para alterar a sua gestão, para adaptar a sua gestão, aperfeiçoá-la de modo a se adequar a esses indicadores de sustentabilidade. Também do ponto de vista político e institucional, nosso prefeito assinou o Pacto de Prefeitos lá na Argentina, que foi uma coalizão global de chefes do Poder Executivo, em que se comprometeu a reduzir emissões de carbono. Foi um evento que pode se agregar até a COP23, um evento de menor magnitude, mas não de menor importância. Acompanhamento público de metas também foi o compromisso. Do ponto de vista institucional, em 2014, a nossa pasta ambiental, que antes era chamada Secretaria de Meio Ambiente, que era composta por um decreto municipal, ela foi prestigiada por uma estrutura administrativa importante e por um diploma municipal na hierarquia das normas no topo, que é uma lei complementar. Então, a nossa secretaria hoje é a única pasta do governo municipal que é instituída por lei complementar. Ah, André, a gente não é da área jurídica. O que isso significa? Isso significa que, para você alterar essa pasta, precisa de um quórum de vereadores muito grande. Então, é como se ele quisesse petrificar, ele quisesse proteger a Secretaria do Verde até dos futuros governos ou de interferências políticas. Então, é um cuidado que o governo municipal teve com a área ambiental. também nós pudemos tirar do papel o fundo de meio ambiente que estava parado, sem verbas, e a gente pôde investir nesse ressurgimento dos investimentos na área ambiental. Por quê? Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, então a gente precisa de um aporte financeiro significativo para alcançar todos os desejos da população na área ambiental. Então, hoje são três departamentos, 12 coordenadorias, oito setores que estão financiados por um valor significativo para a gente poder implementar todas essas políticas públicas. Além do fortalecimento do órgão ambiental, o governo municipal também se preocupou até com vistas nessa questão do espraiamento das cidades sustentáveis, das gestões por indicadores em várias pastas, se preocupou com o que ia se dar esse relacionamento entre pastas. Foi um aperfeiçoamento na gestão a criação da central de inteligência, justamente por conta dessa premissa de que a sustentabilidade é um tema transversal, ela não é de uma pasta só, ela tem que estar espraiada em vários níveis de governo. E a gente verificou isso através do nosso trabalho dos últimos quatro anos, na implementação de tantos planos, ações, programas e projetos como os planos municipais do Verde, recursos hídricos, educação ambiental, nossa procura por desempenho no município Verde e Azul, nossas ações de educação ambiental por meio da SEMEM, entre outros. A gente verificou que sozinhos a gente faz pouca coisa, mas integrado a gente pode fazer muita coisa, isso que é importante, a integração e a harmonização das políticas públicas locais com vistas à sustentabilidade. Em termos de planejamento ambiental, como é que a gente quer a Campinas do Futuro? Na área ambiental, a gente pôde também nos últimos anos aprovar planos municipais estruturadores. na área de saneamento, na área do Verde, na área de recursos hídricos, da água, de educação ambiental e hoje, esses todos estão aprovados. E esse daqui, a política municipal de meio ambiente, que é o que costura os anteriores, ele está tramitando na Câmara Municipal como uma forma de a gente costurar e embasar todas as nossas políticas e gestão ambiental, que é a concretização da política. Depois, a nossa colega da SVDS, a Angela Guiral, ela vai detalhar um pouco mais essas ações de planejamento ambiental para vocês. Bom, e aí, mão na massa, né, gente, da teoria prática. A gente precisa planejar, mas a gente precisa fazer também. E como é que a gente tem feito para se alcançar essa sustentabilidade? Primeiro, tirando um pouco aquele dogma do poder público de comando e controle, multo, cobre imposto e exerço o meu poder de limitar a propriedade. Não só isso. Vamos mudar um pouco as vistas da administração pública e vamos incentivar. Vamos fomentar aqueles que rezam a cartilha da sustentabilidade, àqueles que acham que a questão ambiental é importante, principalmente no seu processo produtivo. E como que a gente fez isso? A primeira questão foi a redução de um tributo municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços, para as empresas de tecnologia. Então, apenas uma intervocação de tecnologia e de sustentabilidade, vamos incentivar que empresas menos poluidoras, empresas que estão voltadas para esta nova visão de mercado, elas acham interessante se sediar aqui em Campinas. E também vamos incentivar os empreendimentos, as atividades e as obras no território que internalizam no seu processo produtivo algum item de sustentabilidade. Isso significa o quê? Que Campinas hoje pratica o licenciamento ambiental municipal. desde 2010, Campinas tem a praxis de não deixar na mão do Estado alguns itens que acham importante licenciar localmente. Só que a gente entendeu que a gente não é ah, vamos cobrar a taxa da licença, vamos exigir que aquele empreendimento se adeque à legislação ambiental. Só isso não bastava. Bastava premiar aquele que faz o bem, a corrida do bem. Então, o que a gente fez? Os processos que internalizam alguns dos critérios de sustentabilidade, por exemplo, em obras, reuso de água, energia solar, permeabilidade do solo maior que a legislação exige, entre outros, são 17 critérios, na verdade, são 18 critérios, temos 19 TRs, temos referência explicitando o que a cada um, está lá na página da nossa secretaria, a gente dá incentivo financeiro por meio de isenção de 50% da taxa, uma certificação ambiental, e mais importante, aquele empreendedor vai ter um crédito de passar na frente do outro. E tempo é dinheiro no mercado, então, a gente acelera a aprovação daquele empreendimento no município. E a gente conseguiu também, na revisão do plano diretor que está tramitando na Câmara, inserir essa premissa. Também, em termos de mobilidade urbana, Campinas acolheu os ônibus elétricos, nós temos hoje 10 ônibus em circulação, 50 toneladas equivalente a redução de emissão, essa correspondência, que está o nosso prefeito, inclusive, visitando um dos ônibus. Na nova concessão, a nossa meta é de 150 veículos em três anos, que reduziria 750 toneladas carbono equivalente a ano, o que é muito importante para o nosso pacto de redução de emissões de carbono. Também temos, em termos de mobilidade urbana, um foco em ciclovias. A Secretaria de Transporte está elaborando um plano de mobilidade, dentro do qual consta um plano cicloviário. Nós temos meta de 189 km de ciclovia. A Secretaria do Verde apoia essa ação de uma maneira transversal, através de termos de ajustamento de conduta, nós pudemos implementar a ciclovia da Norte e Sul e a ciclovia da Bada em Paulo. Foram duas ciclovias que a gente entendeu que era importante para dar início a essa nova ação. Também ampliamos áreas verdes, temos novos parques urbanos, mais ou menos 28,7 hectares de áreas verdes para a população envolvendo as grandes praças, como é o caso da Luciana do Vale, uma área economicamente frágil, na parte sul do município, plantinhos de árvores, nós temos mais de um milhão de mudas plantadas como meta até o ano que vem, 140 mil toneladas de CO2 sequestradas no ciclo de vida da árvore. Essa é uma meta também extremamente importante que a Secretaria do Verde tem trabalhado ativamente através do Banco de Áreas Verdes para poder cumprir essa meta. Em ações de mudanças climáticas, nós temos a nossa defesa civil que coordena e participa das cidades resilientes. Campinas é destaque na campanha da ONU nesse sentido. Existem parcerias em serviços emergenciais, nós somos cidade-modelo para a nossa região. e a defesa civil então ela trabalha com um tripé de monitoramento de riscos e várias operações como o verão e estiagem no qual a coordenadoria de fiscalização ambiental da Secretaria do Verde também integra. Temos alguns passivos, porque uma cidade antiga como Campinas sempre tem passivo ambiental e a gente também tem que pensar o futuro, mas a gente também tem que equacionar os problemas do passado. e um deles que a gente traz aqui para vocês é a questão da mansão em Santo Antônio, aqui muito próximo da PUC, próximo da Chácara Primavera, é um problema histórico de Campinas, é uma das maiores áreas contaminadas no Estado. Nós implementamos em 2014 um sistema de funcionamento 24 horas de extração de vapores, estamos licitando um estudo de investigação detalhada junto com a CETESB, porque o tema área contaminada, quem fiscaliza, quem dita as regras é o governo estadual por meio da agência CETESB e também temos um plano de execução de remediação após a conclusão desse estudo. Então, estamos sanando as feridas do passado também, os passivos para que a gente possa sempre caminhar na saúde do meio ambiente campineiro. Numa visão não mais local, mas também com esse olhar metropolitano, em parceria com a Gencamp, nós estamos elaborando inventário de emissão de gás efeito estufa, não só para Campinas, porque não teria sentido você trabalhar uma bacia aérea dentro de um território tão pequeno como Campinas. Então, num território maior, expandido para os 20 municípios da região e esse inventário vai ser o diagnóstico, o principal diagnóstico para a gente poder elaborar a política de mudanças climáticas de Campinas, que também faz parte do nosso planejamento ambiental. Essa licitação já está em fase de conclusão, já tem uma empresa ganhadora e não vemos a hora de começar a trabalhar nesse inventário. também temos iniciando os trabalhos com a Gencampo, a gente faz parte lá da comissão de saneamento e meio ambiente da Gencampo, a gente quer sim influenciar o planejamento metropolitano através do plano de desenvolvimento urbano integrado, PDUI, nós trabalhamos ativamente na elaboração do plano diretor de Campinas, colocamos no capítulo de integração metropolitana todos os planos do verde, mas queremos ir além e influenciar o planejamento metropolitano também. E ainda nessa visão metropolitana, nós estamos em processo em andamento o projeto Reconecta e RMC também com os 20 municípios com ações conjuntas em áreas ambientais diferentes, é uma parceria entre o ICLEI e a Interact Bill, financiamento do governo alemão, aqui inclusive vejam que é um lugar que vocês conhecem bem, esse auditório, a PUC é uma grande parceira também do Interact, esse projeto do Interact Bill do Reconecta, por conta do nosso convênio e a gente quer discutir várias ações especialmente sobre biodiversidade e implementar programas comuns na região metropolitana. Também na gestão por metas indicadores com a vista de alinhamento de ações e otimização de resultados com vistas ao programa Cidades Sustentáveis, a gente trabalha com essa gestão e aqui alguns itens que a gente traz como mortalidade infantil, havendo uma redução, os ônibus acessíveis com aumento, domicílios sem esgoto também aumentando, quer dizer, um forte investimento em saneamento básico, centros culturais, entre outros. e nós temos também indicadores da Secretaria do Verde. Um deles é como a gente está em termos de saúde econômica. Temos dinheiro para financiar tudo o que queremos? Hoje, o Fundo de Meio Ambiente nosso conta com 21.123.000. É um recurso próprio, que basicamente paga nossa folha de pagamento, mas esse fundo, quer dizer, temos, sim, saúde financeira para trabalhar os nossos projetos. No licenciamento ambiental, nós temos hoje, no ano de 2016, no primeiro semestre, até junho, 711 documentos ambientais emitidos, sendo que 95% dele é eletrônico. O que significa isso, Andréia? Significa que a gente tem procurado ser eficiente nas nossas aprovações, com rapidez, mas sem deixar a qualidade de lado. Nós queremos incentivar os empreendimentos sustentáveis em Campinas através do LAL? Queremos. Através do selo S, também. O que a gente quer? Ser eficiente, rapidez e qualidade. Porque uma cidade pobre é uma cidade que também não cuida do seu meio ambiente. Então, é claro que a gente quer tratar muito bem os investidores e quer que os investidores tenham sensibilidade para a questão ambiental. Nós temos então aqui os números de produtividade do nosso licenciamento ambiental. Vejam que então o LAL hoje é uma realidade. Hoje toda aprovação ela é informatizada. A Andréia é de verdade, de verdade. vocês fazem todos os uploads e todos os downloads do documento na ULAL. Não precisa sequer na Secretaria do Verde se não demandar alguma dúvida técnica que precisa ser pessoal. Não precisa. Ela é verdadeiramente online. E nisso, Campinas, ela é protagonista no Brasil. Fiscalização ambiental também como parceira de controle do licenciamento produziu 1.520 investorias nesse prazo e 178 sanções administrativas. Tivemos esse ano também a PUC também foi a nossa parceira, a CEMEA 2017, a Semana de Meio Ambiente que a gente faz todos os anos. Ela foi de 5 a 10 de junho, tivemos mais de 160 eventos, 35 órgãos envolvidos, 4 mil participantes. Está aqui a Dominique que não me deixa mentir, que foi a coordenadora da CEMEA. Em termos de plantio Banco de Aras Verdes, nós temos 35.200 mudas plantadas, nós temos em termos de compromissos ambientais, taques, e TCRAs, um montante de quase 28 milhões, também o investimento extra-orçamentário em Aras Verdes na cidade, importantíssimo. E aqui eu vou pedir para o meu colega de PowerPoint colocar os indicadores da Prefeitura para a gente colocar alguns outros itens que estão lá na nossa página. Aqui a teia da Cidadania nossa, onde tem todos os projetos da Secretaria, mas eu vou pedir aqui para dar um clique no macro-indicador só para vocês terem uma noção como é que a gente acompanha essa gestão. Primeiro deles, o número de servidores, quantos tinham, vejam que em 2012 nós tínhamos 46 servidores, hoje nós temos 114, isso significa o investimento em concurso público, mas não só contratação, mas também capacitação continuada dos nossos servidores através da escola de governo do município ou através de aporte de cursos externos também, que a gente acha importante, o nosso orçamento, vocês vão ver também uma evolução importante, olhem que em 2012 a gente tinha 6 milhões, hoje nós temos esse montante de 21, 123, os documentos do licenciamento que vocês também puderam ver, essa evolução, aqui, por que que houve esse boom André em 2014? Porque na época a gente licenciava antenas de celulares e foi retirado pela legislação estadual, então acabou tendo esse decréscimo, mas se vocês tirarem essa coluna aqui, vocês vão ver que teve uma produção significativa, entradas pelo LAU, vejam que a gente está quase 100% informatizando totalmente nosso licenciamento, as mudas plantadas, aqui houve uma aparente diminuição, não é na verdade uma diminuição muito grande, porque existem termos de anuência conferidos e aí o plantio fica aguardando, período de chuvas e tudo mais, agora no segundo semestre, então não há um decréscimo significativo, não. Pode passar muitas aplicadas, debaixo, aqui, muitas aplicadas, aqui o pessoal da fiscalização ambiental tem se esmerado com denúncias ou espontaneamente trabalhar a punição dos infratores ambientais, com destaque esse ano que a gente aprovou o Estatuto dos Animais, então a fauna vai entrar, os maus tratos dos animais vão entrar nessas medidas punitivas, compromissos ambientais firmados, que são termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso ambiental também, um aumento de termos em que a gente pode direcionar para o Banco de Áreas Verdes e como que a gente tem utilizado o problema. Hoje nós já conseguimos gastar seis milhões através do financiamento de planos de manejo, plano de manejo da APA, por exemplo, que hoje está em curso, como o inventário de gás e efeito estufa, entre outras inúmeras ações que a gente tem que considerar mas André, você tem 20 milhões e você gastou seis, gente, vocês não têm noção como é difícil gastar dinheiro no poder público. A licitação é um procedimento muito moroso, a gente tem que, demora um tempão para recurso, para escolha, isso como a licitação da ADZ, então um esforço muito grande da nossa equipe administrativa em poder fazer com que essas licitações deem certos. Pontoação no município Verde Azul, que são um dos nossos indicadores de desempenho, programa Município Verde Azul do Governo e do Estado, a gente em 2012 tinha uma pontuação muito pequena e a gente conseguiu crescer significativamente para um patamar de mais de 90 pontos, o que é muito bom em termos de produtividade, castrações realizadas através do nosso Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, então nós conseguimos aumentar o número de castração em níveis muito altos, assim como programas do SAMU, projetos de adoção de animais, denúncias de maus tratos dos animais, o que a gente tem aqui também, a gente tem conseguido dar vazão a mais de mais de 3 mil denúncias, a gente tem de alguma maneira em parcerias com a NG, é claro, também a gente tem procurado dar resultados e dar respostas a essas denúncias. Aí voltando para o final da nossa apresentação, a gente tem alguns destaques positivos, alguns reconhecimentos em projetos pioneiros que a secretaria tem trabalhado com identificação digital de árvores, o licenciamento ambiental informatizado que eu falei para vocês, um portal animal onde a gente pode, onde a gente tem vários dados sobre pets, principalmente quem quer doar, quem quer fazer a adoção, inspeção via drone, que é uma parceria com a Unicamp, portal de áreas verdes que é uma parceria com a Embrapa, pagamento de serviços ambientais que vai ser a palestra do nosso colega Geraldo e aqui alguns reconhecimentos, município verde e azul, a gente estava em uma posição muito ruim, hoje a gente conseguiu ir lá para mais de 90 pontos e para a 14ª posição no ranking, programa Cidades Resilientes, como eu falei para vocês, foi a primeira cidade a receber uma certificação da ONU, a revista PNAS diz que Campinas é a terceira região metropolitana mais sustentável do país, só para vocês saberem, Curitiba é a primeira, ECS Mata Atlântica no ano passado reconhecendo que Campinas dobrou a área de Mata Atlântica em 10 anos, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano passado aferindo a nota máxima A altamente efetiva nas áreas de cidades protegidas e meio ambiente no índice de efetividade municipal com indicador de 2015, aqui depois fica um convite para vocês conhecerem os inúmeros projetos da Secretaria do Verde, lógico que aqui foi muito rápida a nossa conversa sobre mais itens sobre a sustentabilidade e se vocês quiserem saber o que a gente tem feito de semestralmente a gente emite relatórios de atividades ah, o que a André tem feito André, a Ângela, o Geraldo a Silvia e tudo mais tem feito todos os dias vocês vão ver que graças a Deus muito e muito graças a parcerias como a de vocês da PUC e lá tem relatório dizendo exatamente o que a gente tem feito aqui os agradecimentos do nosso prefeito do nosso vice-prefeito do nosso secretário por essa oportunidade de troca com a academia e construção de projetos juntos muito obrigada e já logo na sequência a gente vai dar encaminhamento para a mesa passando a palavra ao professor João Paulo Coelho docente aqui da faculdade da faculdade de engenharia ambiental que vai dar continuidade então aos trabalhos bom dia a todos queria cumprimentar os colegas de mesa agradeço o convite estar aqui presente e cai muito bem a apresentação né é interessantíssimo principalmente com licença só para eu se não eu me perco um pouco quando a gente fala campina sustentável é muito importante e prazeroso ouvir essa essa frase que é o que nós buscamos mesmo sempre e conversamos eu também eu sou de campinas até converso muito com os meus alunos sobre isso e uma uma frase que deixou marcante é que campinas tem uma vocação para tecnologia inovação e sustentabilidade e é algo que eu concordo plenamente é que nós apresentamos na universidade que nós precisamos de profissionais inovadores campinas ela tem essa tendência e nós estamos buscando formar profissionais inovadores para essa nova caminhada que possa propor novas tecnologias elas já foram desenvolvidas quando falamos em cidades sustentáveis muitas tecnologias já estão desenvolvidas ou em desenvolvimento agora o desafio é inserir isso no meio urbano na área urbana na cidade para que a gente possa ter uma transformação não podemos conceber a área urbana conforme era concebido há 20 anos atrás e a gente vê o movimento de campinas da prefeitura das universidades buscando buscando esse conhecimento para fazer algo diferente uma transformação mas como que é feita essa transformação até foi comentado em função de indicadores nós temos a teoria importantíssima e agora a gente tem que pôr em prática isso em função de indicadores isso daqui é um estudo Tiengou Canadá Vancouver falam muito em sustentabilidade urbana querem ser a primeira cidade a cidade mais sustentável do mundo até 2020 a meta da Elmas e aí ele fala sobre sustentabilidade urbana tem que passar em dois grandes domínios que é qualidade de vida e urbanização qualidade de vida nem adianta muito a gente discutir porque vai muito da parte da subjetividade do indivíduo que mora naquela cidade mas também tem alguns pontos objetivos mas a gente cai muito em temas sobre população bairro residência uso misto e sol e a gente vê um caminhar da prefeitura do município quanto a isso a gente viu já os planos falando de saneamento falando sobre cidade resiliente ganhando prêmios e tudo mais então a gente começa a entender que o trabalho de formiguinha que está sendo plantado ele será utilizado em função também de indicadores foi até apresentado indicadores Campinas está evoluindo como em quais áreas quais são aquelas metas e aí foi um dos propostos na universidade foi trazer metodologias de avaliação para um curso de pós-graduação especialização para que a gente começasse a ter ideias de como se avalia aquele ambiente como que se avalia uma edificação como que se avalia uma comunidade foram e são exemplos de metodologias de avaliação de um empreendimento de uma comunidade em função do processo aqua que tem a parte de comunidades bairros sustentáveis temos edifícios edifícios sustentáveis o LID muito reconhecido internacionalmente que vai falar de vai falar de new construction vai falar de tipologias distintas para um desenvolvimento sustentável o processo edifica que fala muito de envoltória no selo azul da caixa que nós trabalhamos muito com baixa renda na realidade é totalmente para baixa renda e aí entra um interessante tive o prazer de acompanhar uma aluna que trabalhou com o selo S da prefeitura de Campinas e a gente vê que até nisso o município está se moldando buscando indicadores que denotem que dê uma chancela para falar que aquilo tem um menor impacto ambiental a verdade é essa que a gente busca um menor impacto ambiental e aí foi que a universidade aprovou a proposta já está em funcionamento o curso de especialização Lato Senso em construções comunidades e promediamento sustentável a primeira turma foi aberta esse semestre nós fizemos um convite a alguns professores de várias faculdades então temos professores da faculdade de arquitetura professores da faculdade de engenharia civil professores da faculdade de engenharia ambiental e de formações distintas arquiteto engenheiro civil biólogo engenheiro ambiental administradores de empresas para a gente começar a capacitar igual nós comentamos a capacitação é fundamental também nesse movimento porque na realidade nós queremos desenvolver o conhecimento e habilidades necessárias para conceber cidades comunidades edifícios com projetos e soluções sustentáveis quando eu falo de reuso mas o que é o reuso em si como que a gente pode aplicar a estratégia de reuso como que eu posso aplicar a estratégia de telhado verde o que é uma correta gestão de resíduos em obra então essa foi a proposta e está agora em funcionamento e nós pensamos desenvolver um curso que fale do macro ao micro de uma escala de conceituação e planejamento falando essas são as disciplinas inseridas no curso primeiro semestre uma introdução sobre construções cidades o que deram certo no mundo o clima e o ambiente construído a parte de radiação solar o que ela interfere em ilhas de calor efeito estufo técnicas construtivas quais são as técnicas que existem hoje com menor impacto ambiental legislação e políticas públicas eu tenho um selo S se eu tenho um incentivo fiscal eu vou ter um procedimento mais rápido eu tenho que saber disso para que também incentive a busca dessa construção sustentável e metodologia do trabalho porque eles têm que apresentar uma monografia ao término da especialização e assim também nós pensamos em infraestrutura e comunidade falando sobre gerenciamento de resíduos técnicas de tratamento e reuso de água infraestrutura da paisagem recursos financeiros muitos falam pô ter um empreendimento sustentável é caro será que é caro? e o payback disso? então aí que a gente aprende também e o retorno quanto que custa? o quanto que eu estou investindo? e de novo continuando a orientação segundo semestre materiais ecoeficientes então será que aquele tipo de fachada que eu propus aquele concreto ele está correto para o meu local eu não poderia ter um outro tipo de material utilizado na minha edificação aquele material também não vai interferir no meu conforto e o manejo das águas pluviais quando a gente tem que entender que drenagem é o conceito de retirada da água do meio urbano e lançar um canal de drenagem o mais rapidamente possível hoje nós temos que aprender a mexer com o manejo das águas não é o mesmo problema de 30 anos atrás a água de chuva não é um problema como antigamente que estava misturado com o esgoto sanitário hoje a água das águas pluviais não são esgotos sanitários então nós temos que fazer o correto manejo na área urbana evitar enchentes perfeito então não é mais drenagem o conceito e sim no futuro o manejo das águas pluviais e aí a gente começa trabalhando com o processo de certificação aqua e lead e aqui que é um diferencial no curso tem um módulo optativo que pode escolher prestar uma prova junto ao SGBC que é o órgão que gerencia a certificação lead para ele se tornar um lead GA ser credenciado junto aos Estados Unidos existem menos de 280 no Brasil registrados então isso é um diferencial que nós colocamos no curso e eu queria trazer essa ideia já está em oferecimento nós estamos com a primeira turma na universidade ele começou foi proposto começar em março oferecimento ele vai acabar o ano que vem são 408 horas com módulo optativo de terças e quintas à noite e o módulo optativo optativo aos sábados das 8 às 16h50 e é isso senhores queria agradecer o convite e devolver a palavra obrigado agradeço o João Paulo estando aqui em um dos projetos da PUC no caso a especialização na área ambiental que é interessante saber que já tem uma primeira turma que o curso é oferecido a gente até pensou lá na equipe no nosso departamento de licenciamento ambiental que é um assunto afeto principalmente a nossa área em trazer alguns alguns colegas lá da secretaria para poder se especializar junto com vocês bom aliás aqui uma vírgula uma das faculdades que trabalha ativamente com a gente no convênio de parceria é a faculdade de engenharia ambiental e arquitetura e tem esse resultado que a gente ficou muito muito contente em saber então de pronto a gente dá continuidade à mesa passando a palavra a doutora Ângela Guiral diretora do departamento do VED desenvolvimento sustentável lá da secretaria do VED que vai falar um pouco com a gente do planejamento ambiental na sequência nossos outros dois colegas o geral do ouvido vão detalhar outros temas também vinculados ao planejamento da secretaria doutora Ângela Bom dia a todos bom dia professores eu vou falar brevemente sobre os planos o planejamento que a gente tem feito que a gente fez para a cidade com horizonte de 10 ou 20 anos que foi feito por meio dos quatro planos ambientais municipais então a gente iniciou esse planejamento com o plano de saneamento básico o plano municipal ele foi finalizado em 2013 e a intenção principal do plano de saneamento é universalizar o saneamento o que é algo muito difícil uma vez que a nossa cidade ela vai cada vez mais se expandindo então esse planejamento tem que ir acompanhando esse crescimento e ele foi construído então com o nosso principal prestador de serviço de saneamento que é a Sanasa mas também com a parceria de outras secretarias principalmente a secretaria de saúde e mais focado então para o nosso trabalho já que a parte de saneamento é vinculada realmente a Sanasa a gente tem trabalhado com saneamento rural que não é atendido então pela nossa instituição a nossa rede de abastecimento então a gente tem feito um trabalho de readequação de propriedades rurais no quinto onde há a implantação de fossas sépticas esse ano a gente já conseguiu fazer a adoção de 49 fossas sépticas para propriedades principalmente na região do Descampado próximo à Pedra Branca onde a gente tem uma grande produção de frutas principalmente goiaba e também na nossa área de implantação ambiental de Campinas que é a Campinas na região de São, de Carlos Gomes Então esse é o trabalho que a gente tem feito junto com a capacitação dos proprietários rurais focando a melhor da qualidade e também da quantidade principalmente da qualidade de água o plano de saneamento ele tem horizonte para 20 anos o plano municipal do verde ele foi finalizado o ano passado eles estão todos instituídos por decreto exceto o plano de educação ambiental vou falar mais para frente o plano do verde ele focou principalmente na elaboração de um diagnóstico que identificasse a situação das nossas áreas verdes que a gente tem chamado de áreas verdes sociais que são os nossos parques e bosques e praças e também das nossas áreas verdes ecológicas que são os nossos fragmentos remanescentes de vegetação natural então esse plano ele incorporou o plano municipal da Mata Atlântica e como um produto principal ele teve um diagnóstico e um apelamento das áreas prioritárias para a conservação e para a recuperação e também a partir de uma análise que a gente fez que o Vitor vai mostrar para vocês a gente identificou qual é o nosso déficit de áreas verdes sociais então quais áreas são mais carentes de praças de parques para que a gente pudesse pensar o que a gente deve fazer e aí talvez então por meio dos parques remanescentes que também vai ser mais detalhado além disso pensando nas áreas menos fragmentos nas áreas verdes ecológicas a gente traçou corredores ecológicos a gente já instituiu quatro corredores ecológicos legalmente agora eles estão saindo do papel com adaptações para passagens de fauna e também plantias na recuperação de áreas degradadas e além disso um trabalho que a Andrea comentou que é a integração dessas ações de recuperação e conservação de fauna e flora junto com a região metropolitana de Campinas que é o projeto Reconnecta RMC que deu início aqui nesse auditório em junho desse ano o plano municipal de recursos hídricos ele também foi finalizado ano passado em instituto por um decreto municipal e acho que o principal produto que a gente pode destacar foi o mapeamento das áreas estratégicas para a gestão dos recursos hídricos na cidade a partir desse mapeamento das áreas estratégicas a gente definiu alguns programas dentre eles o pagamento por serviços ambientais água que é o que o Geraldo vai apresentar para vocês em seguida o programa de recuperação de nascentes tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais monitoramento hidrológico a gente tem que acompanhar principalmente por conta do PSA da implantação das forças se de fato essas ações estão sendo efetivas para a melhora da nossa qualidade e quantidade e esse plano também tem o horizonte de 10 anos e a gente teve o plano municipal de educação ambiental nossa coordenadora Dominique também no cantinho ela coordenou e finalizou o plano de educação ambiental que foi finalizado no ano passado mas foi instituído por lei municipal e teve uma atenção especial foi implantada por lei no decreto esse ano e ele teve provavelmente uma política de educação ambiental que motivou a elaboração desse plano e do plano municipal de educação ele também tem o horizonte de 10 anos e ele tem quatro principais programas que a gente está desmembrando a partir desse ano que é a formação de coletivos educadores coletivos jovens principalmente então o trabalho que a gente tem iniciado dentro das escolas e também na Estação Ambiental de Aquino e Júdio onde a gente tem um trabalho fixo de educação ambiental a Estação Ambiental de Aquino e Júdio temos também uma das alunas que fez o estágio lá na estação e a ideia é que o trabalho que vem sendo feito na Estação Ambiental no bosque do Jequitibás no centro de conhecimento da água que é da Senasa esses locais que a gente já conhece na Mata de Santo Genebra que tem atividades já rotineiras e ordinárias de educação ambiental sejam constituídos como centros de educação ambiental então tem um decreto que está para ser assinado nas próximas semanas que vai instituir então esse centro de educação ambiental com os seus projetos pedagógicos então cada centro tem uma especificidade de atuação e a ideia é que as escolas façam um roteiro mesmo visitando um circuito educador visitando esses centros além disso a gente tem os programas de educação que é levar então o que a gente está fazendo hoje não deixa de ser um programa de educação de comunicação elevar o trabalho que a secretaria faz o planejamento ambiental na elaboração dos planos a gente acabou elaborando um diagnóstico da cidade riquíssimo então a gente tem diversos mapas e isso está levado para as escolas aos alunos para que eles conheçam de fato a cidade em que eles moram além disso a gente está iniciando também a formação de uma plataforma digital que é o PR que a minha intenção é a gente criar uma rede virtual de ações de educação ambiental que qualquer pessoa que faça as ações possa se cadastrar e quando a gente quiser saber onde tem alguma ação voltada a um tema específico a gente consiga se encontrar e se conectar primeiro dessa plataforma digital que inclusive vai ter um bocadinho isso aí é para o ano que vem e o plano também está no horizonte de dois anos então a cidade pela questão ambiental a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar e estamos trabalhando para isso inclusive a secretaria nosso departamento do verde ele tem que ser organizada de uma outra forma para além das caixinhas que a gente que estão instituídas a gente está na forma de núcleos que tem então trabalhado especificamente para os programas desses quatro planos municipais e hoje a gente trouxe para destacar o trabalho do PSA e dos parques lineares obrigada obrigada Angela passamos então agora para a próxima apresentação do PSA água pelo engenheiro Geraldo Andrade Neto por favor Geraldo Bom dia primeiramente agradecer o convite como foi colocado muito bem pela André e pela Angela vocês tiveram uma ideia da complexidade que é falar de sustentabilidade cidade sustentável e tamanho conforme foi colocado em relação ao planejamento da secretaria nessa na primeira gestão do secretário esse essa forma de gestão integrada acho que resume o que a Angela colocou em relação desde o programa de saneamento do VEI de recursos hídricos PSA e todo programa ele tem a sua finalização com a proposta os planos ele finaliza com a proposta de diversos programas a gente tem mais de 30 programas que são derivados desses quatro planos e hoje a gente vai focar em dois programas um que basicamente ele é aplicado para a área rural de Campinas a Andrea mostrou que 98% da nossa população está na área urbana mas Campinas ainda tem metade do seu território em área rural dessa metade a gente tem em torno de 20 mil habitantes que é muito maior que algumas pequenas cidades então a gente não pode também negligenciar o rural e o parque linear que ele é praticamente o urbano então e esses dois programas ele acaba integrando vários outros que vocês vão estar percebendo então são dois grandes programas para a área rural e para a área urbana que vão estar sendo apresentados nesse momento bom o PSA ele foi instituído através de uma lei em Campinas de 2015 e depois ele foi inserido em plano de recursos hídricos então ele é um instrumento de incentivo monetário e não monetário vocês já vão entender quais são esses incentivos da prefeitura de Campinas para o PSA a iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção e a recuperação ao melhoramento de ecossistema de serviços ambientais ele entrou em vigor em Campinas no dia 21 de agosto que foi publicado o nosso primeiro edital de habilitação de propriedades rurais esse banner já está na nossa página de Campinas na página principal de Campinas e a hora que o interessado clica em cima do banner é aberto o nosso portal então aqui a gente tem diversas informações a lei de 2015 ela estabelece sete subprogramas de PSA então tem diversas possibilidades a gente regulamentou a primeira o PSA água que visa então melhorar a qualidade e quantidade de recursos hídricos em Campinas o nosso primeiro edital a gente vai mostrar no mapa um pouquinho melhor ele está contemplando apenas as áreas que o plano enquadrou como zona de proteção e recuperação de mananciais de Campinas a gente já vai entender o que que é isso então pelo princípio do PSA e esse é um dos grandes desafios de qualquer município que implementa esse programa desculpa então essa relação usuário pagador então quem está sendo beneficiado pela melhoria da qualidade da água deveria pagar o custo do programa e quem é o provedor quem está fazendo essa recuperação quem promove serviços ambientais deveria receber o problema que normalmente todo piloto que a gente tem conhecimento no Brasil a prefeitura acaba arcando com esse primeiro custo de um piloto depois que isso vai crescendo e vai buscando outros parceiros e a gente vai ver como que foi desenvolvido aqui para Campinas então como objetivo o PSA água conservação e restauração de serviços ecossistêmicos que contribuem para a manutenção da qualidade e regulação da disponibilidade dos recursos hídricos nas áreas rurais prioritárias levantadas aqui no plano municipal de recursos hídricos a meta desse primeiro piloto nosso programa ele tem 4 anos está iniciando agora e vai até o final de 2020 então é implantar PSA em mais ou menos 900 hectares de área rural de Campinas ou em propriedade recuperar em torno de 100 hectares de florestas em áreas protegidas principalmente a PP de reserva legal adotar práticas conservacionistas do solo em mais de 500 hectares e adequar esgoto sanitário de pelo menos 100 residentes isso a gente já está superando já isso a gente vai conseguir bem mais esse slide ele ilustra o trabalho que a gente teve para regulamentar o primeiro programa então assim julho de 2015 é publicada a lei em Campinas das possibilidades de pagamentos por serviços ambientais a publicação da lei e hoje um conselho diretor para dar mais transparência para o programa então hoje a gente tem um conselho que participam de seis pastas além do credo verde e o condena congeapa conselho rural então é um conselho que envolve várias entidades e que tem o objetivo de fazer o planejamento e a gestão do pagamento por serviços ambientais em março desse ano foi publicado o decreto que regulamentou o PSA Água então está trabalhando só com pagamento por serviços ambientais para melhoria de qualidade das águas em áreas rurais o PROAMB vai financiar esse primeiro piloto de quatro anos 2,2 milhões para pagamento de proprietários rurais foi publicada uma resolução que definiu a área prioritária do primeiro edital que é essa azul o próximo mapa a gente vai ter ele maior eu já vou explicar de onde surgiu a página do conselho então dos sete instrumentos que precisavam ser regulamentados para o programa começar a iniciar que foi a regulamentação convênios e parcerias o conselho diretor instituído com uma página aqui tem todas as atas desde julho do ano passado o agente técnico vinculado com o fundo que vai financiar o programa o banco de áreas verdes que é o principal instrumento de incentivos não monetários que a gente vai ver também o inventário das áreas prioritárias e o cadastro hoje o cadastro ele está na página então basta o interessado entrar no sistema colocar algumas informações básicas obrigatório em Campinas ele tem que ter o CAR cadastro ambiental rural se ele tiver cadastrado no CAR no momento que ele faz a inscrição dele pelo site e põe o número do CAR a gente com a nossa equipe de geoprocessamento lá coordenado pelo Guilherme o Victor já sabe aonde está a propriedade dele em Campinas se ele está na área prioritária o tamanho da propriedade quais os atributos ambientais que tem na propriedade nascente e assim por diante então esse mapa pessoal a gente chama ele de áreas estratégicas para gestão de recursos hídricos ele é um mapa síntese do plano de recursos hídricos então ele definiu diversas áreas importantes para a gente priorizar a recuperação de recursos hídricos em Campinas a mais importante é essas azulzinhas aqui por quê? porque estão a montante das duas captações de água para abastecimento público de Campinas aqui no Rio Atibaia Estrelinha Verde e aqui no Rio Capivari então todas essas áreas azul claro são as áreas prioritárias desse primeiro edital e a gente pode perceber que principalmente nos mananciais de abastecimento é onde o Estado prioriza o monitoramento hidrológico então esses pontinhos são o monitoramento hidrológico da CETESB nos dois rios federais que cruza Campinas o Jaguari e o Atibaia que nascem lá em Minas no Capivari no final do Quilombo já não é mais em Campinas no Enumas também tem monitoramento depois os próximos o segundo edital provavelmente vai pegar toda a APA uma área que a gente classificou como área de produção de água depois a cabeceira do Ribeirão Quilombo que nasce toda em Campinas e vai lá para o Rio Piracicaba passa por cinco municípios e a área aqui de Indaiatuba a área de proteção de manancial de Indaiatuba como eu falei a base do CAR é a nossa unidade de planejamento dentro das bacias então a gente já teve uma ideia com o CAR da quantidade de propriedades rurais dessa área piloto do tamanho dessas propriedades então foi com essa visão que a gente calculou mais ou menos esse recurso de 2,2 milhões para pagar 100 propriedades em 4 anos em Campinas como eu falei desde o dia 21 de agosto o programa já está vigorando a gente já tem 5 cadastrados desses cadastrados 2 em área prioritária que já estão selecionados e já iniciaram no processo de habilitação o processo de habilitação passa pelo conselho é um processo bem rigoroso para ele alcançar a habilitação ele praticamente conclui-se com o enquadramento dele e um projeto para a propriedade como um todo Campinas vai pagar 834 reais por hectare por ano paga pela propriedade toda com um teto de até 20 hectares então qualquer propriedade de Campinas tem um potencial de receber de 834 hectares durante 4 anos até 16.500 mais ou menos se ela tiver de 20 ou mais hectares para vocês terem uma ideia essa propriedade aqui tem 2,5 hectares por isso que ela não aparece aqui ela é muito pequenininha e essa aqui tem 100 hectares essa de 100 hectares é essa propriedade ela tem mais de 8 nascentes a gente já fez duas visitas técnicas aqui percorrendo toda a propriedade como eu falei o PSA água é um dos programas porém vinculado com esse programa está o Prenac Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares um tal programa de saneamento rural sustentável que visa adequar o saneamento esgotamento sanitário de todas as residências que tem aqui dentro que são mais de 20 residências dentro da propriedade essa propriedade tem um potencial muito grande de conexão de fragmentos aqui tem matas tombadas aqui também então tudo isso vai ser integrado e analisado no projeto para essa propriedade dentro do PSA dentro daquelas metas então o principal instrumento para recuperação florestal em Campinas é o Banco de Áreas Verdes que é o instrumento de gestão ambiental que vai fazer a articulação de empresas que precisam cumprir em termos de compromisso ambiental com as propriedades que disponibilizam dessas áreas e tem interesse na recuperação então já existem só exemplo aqui de atuação do BAV com o plantio e cercamento de áreas ciliares e docentes a gente tem as metas de conservação do solo manutenção de estradas rurais e assim por diante tem a parceria da CATE pretendemos também aumentar os nossos parceiros acho que o Leandro vai falar um pouquinho disso o programa de saneamento rural sustentável que a gente tem a parceria da CATE e da Embrapa já temos diversas ações nessa linha como a Ângela comentou a gente já já doou 49 sistemas de tratamento de esgoto a gente iniciou pelo modelo da Embrapa das três caixas d'águas porém o modelo da Embrapa ele não é indicado para todas as situações se a propriedade tiver o sistema de esgotamento junto água cinza e água negra ou seja esse sistema ele só serve para receber o esgoto do vaso sanitário não pode cair aqui você não pode diluir o sistema chuveiro não pode vir para cá pia não pode cair como o sistema trabalha com bactérias se for sabão desinfetante isso acaba comprometendo o sistema nesse caso a gente está difundindo também os biodigestores biodigestor tem diversas empresas que fabricam esses biodigestores que é recomendado para quando o sistema a propriedade não consegue separar o sistema água cinza e água negra como que é feito esse trabalho normalmente quando a secretaria obtém o recurso para fazer essa doação é feito uma oficina uma capacitação um dia de campo é dada a capacitação para todos os contemplados com as doações então a gente focou bastante aquela região lá sul do capivari a captação de campina está aqui a gente fechou uma bacia já entrou aqui aqui estão os 30 34 fossas sépticas para 20 propriedades já entrou mais 10 propriedades com biodigestores e a oficina tem uma parte teórica essa aqui ocorreu no dia 30 então é a secretaria do verde a CATE a Unicamp com uma pesquisadora que está trabalhando nessa região e a Embrapa faz a parte teórica depois a Embrapa conduz a parte prática e depois a secretaria do verde acompanha toda a instalação e dá o apoio técnico também esse acompanhamento é contínuo e finalizando pessoal os recursos disponíveis para o PSA até o momento então a gente já tem aprovado no PROAMB e está usando o termo de ajustamento de conduta para comprar sistemas de tratamento de esgoto a recuperação florestal é via banco de áreas verdes o monitoramento hidrológico é a Sanasa e agora a gente conseguiu a parceria da Unicamp também que já fez a primeira análise em nove pontos da bacia e o nosso grande desafio aqui que é a conservação do solo a gente está buscando parceria mas ainda não concretizou essa parceria a não ser a CATE mas ainda não conseguiu um recurso para a manutenção de estradas rurais barraginhas bacias de contenção e assim por diante pessoal eu agradeço e já passo a palavra para o Vitor para falar de parques lineares a ideia é que tentar trazer um pouquinho do que são os parques lineares que Campinas está tentando trabalhar e como surgiu a ideia de trabalhar nesses parques lineares. Então, a gente trouxe uma apresentação que vai contar um pouquinho da história do porquê foi definido que Campinas precisaria implantar parques lineares. Então, vamos lá. Eu ando assim para Campinas, na cidade, vou usar aqui a ideia de cidade média, não vou falar um pouquinho de metrópole, porque eu sou geógrafo e geógrafo Campinas, metrópole, metrópole, São Paulo, eu fico uma coisa duvidosa entre a gente. Eu acho que é da arquitetura, mas é a engenharia, então não tem esse problema que eu tenho. Mas trabalhei com um milhão e cem, habitantes e moro. Eu acho que você não escolheu a gente, mas tem que ir lá, a geografia lá. Então, mas, resumindo, é uma cidade com muita gente e com diversos problemas, porque onde você coloca os ser humanos tem problema, né? Se não quer os ser humanos, não tem problema, mas tem. Em 2016, a gente começou a trabalhar um plano, que era o plano do verde, e dentro desse plano verde, a gente resolveu fazer um estudo para entender um pouquinho das áreas verdes sociais, que no caso, são as áreas verdes que a população teria acesso, com não só a parte ambiental, para ela poder desfrutar do meio ambiente, mas também aquela parte de lazer, né? Que, no caso aqui, um exemplo clássico, seria a Lagoa Taquarau, o Parque Ecológico, e o Parque das Águas, aqui no meio, o Bosque do Jiquitibá, aqui, então, são grandes parques, né? Grandes parques, de uma grande estrutura, e a gente resolveu mapear eles. A gente não tinha mapeado, nessa base, as praças. Pelo conceito, a praça poderia entrar, se fosse uma praça de grande porte, com uma grande quantidade de vegetação, e com área de lazer, ela poderia ter entrado, mas como a gente não tinha esse mapeamento, a gente resolveu trabalhar só com os grandes parques. E o que a gente fez aqui, nesse mapa, né? Para vocês terem uma noção, a gente resolveu colocar esses bosques e parques e fazer o mapa de densidade demográfica. Nesse mapa de densidade demográfica, junto com os estudos lá, né? A gente tem o pessoal extremamente capacitado, né? A Angela coordenando a gente nesse plano. A gente tinha algumas métricas, né? Que era qual era a distância que a população precisava percorrer para acessar esses bosques e parques. Existia lá, né? Um mínimo de 2.500 metros, né? Então, a população teria que ir a pé, né? Não faria muito sentido a pessoa ir de carro acessar esses parques e bosques. E jogou, né? Esse mapa de densidade demográfica e viu, né? Quanto mais vermelho, mais gente e mais difícil acessar. Você vê que aqui, a região mais central, né? Essa aqui, você tem um bem veneno e você tem, né? Pikes e bosques. Mas como você tem muita gente, acabou a nossa análise sendo insuficiente para a população. Isso é o nosso cenário atual. Daí, a gente resolveu fazer o seguinte. Trabalhar com uma projeção para 2025. Se nada for feito, o que que a gente vai... Qual vai ser o cenário que Campinas vai estar com relação a essas áreas? E o cenário foi o seguinte. Você, partindo do pressuposto que Campinas tem uma cidade de ambiência em habitantes, o centro já está teoricamente saturado. Você já tem um crescimento populacional pequeno, porque ele já está saturado. Você vai ter as periferias, no caso, as áreas menos povoadas, tendo como tendência, né? Eu não sou... Eu não sou adorante aqui para pegar o futuro, mas a gente pensou que como tendência a gente teria o crescimento dessas áreas periféricas aqui, de população. Então, a gente teria que fazer um planejamento para evitar esse cenário, né? E distribuindo as áreas leis do município. E foi o que foi feito. Quando a gente poderia fazer isso? Criar grandes bestas e pikes é bonito na teoria. O problema é que quando você está falando, né? O desenvolvimento sustentável, você está trabalhando com a gente, você também tem que considerar uma variável que chama-se recurso financeiro. E não só o recurso financeiro. Se eu estiver falando que eu tenho um centro ressaturado, significa que as áreas públicas e as áreas disponíveis para instalar essas leis de estruturas não estão ali níveis à disposição, né? Então, a gente surgiu a ideia aí, né? Os parques linares. Então, quando eu vou corrigir, né? Esse 10 de ar, às vezes, que o Campinas já tem e vai ser acelerado aí nos próximos 10 anos. Bom, os parques linares parecem ser uma alternativa viável, tanto do ponto de vista econômico financeiro, como do ponto de vista estrutural. Vamos aqui colocar algumas coisas, né? Dos parques linares. Bom, as áreas de APP, né? Porque pelo conceito de parque linares, você tem que estar um concurso ívrico ali próximo, né? Teria que ser, né? Não é uma área um concurso ívrico, né? Então, as APPs urbanas são vulneráveis a ocupações irregulares e ao descarte irregular de lixo. É incrível, quando todo mundo fala bem no meio ambiente, quer no meio ambiente, mas no meio ambiente, não é tão ver, no jornal, no flyer, mas ninguém quer ficar do lado da APP. O mato, ele traz a sensação de insegurança. A vegetação traz para a população a ideia de que traz bichos, pessoas, traz outros tipos de situações que não são agradáveis. Então, você tem esse problema, né, PP? Ninguém quer ficar perto dela. Quem fica perto dela constrói um muro gigantesco e isola, né? Está afastada, não quero ela perto de mim. E o que não isola, vai lá e joga lixo. Se não joga lixo, ela está lá plena, né? Com algumas árvores crescendo. Então, você tem uma cidade com déficit habitacional, você tem uma pobreza, você tem a ocupação. Então, é uma área extremamente vulnerável a isso. A vegetação e a recuperação nas áreas propriedades, geralmente, não são bem aceitas, né? Então, eu estava dizendo ali, né? Então, a população não quer aquela vegetação abençada do seu lado. Espaços vazios, ociosos e públicos no território de Campinas estão escassos, né? Então, não tem tanto espaço público, tem privado, mas público não tem a disposição assim. A configuração espacial linear dos países favorecem a acessibilidade em diversos bairros. Então, se eu fizer uma área verde, social, próximo ao curso hídrico, eu vou estar atingindo uma área territorial muito maior, porque pela própria configuração linear dele. Então, uma população de diversas quadras, diversos bairros vão ter acesso e vão poder fazer. Esse acesso ao parque. Bom, o rio. Daí eu tirei algumas coisas aqui, para não ficar só da minha fala. Os rios do meu lugar se tornaram sinônimo de destruição, catástrofe, poluição e caos urbano. Você vê que o rio ficou ocupado. A culpa é do rio, né? Ah, teve enchente, a culpa é do rio. O rio está polido, a culpa é do rio. Então, a gente, o meio ambiente, o rio, o que eu estava dizendo? Ele, a população, vocês aí trabalhando na engenharia, tem que começar a pensar um pouco nisso também, eu acho. Que ficar falando do meio ambiente, ficar escrevendo, pensando, é legal, bonito. Mas conviver com o meio ambiente, o que é o legal? E é o que as pessoas não querem. Você olha lá, esses vinhos que estão em São Paulo, você passa na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, dá uma boa de ver aquilo. E a mesma coisa, quando você passa na Marginal Maia, você vê, aquilo lá virou um canal, não desculpa, porque não está polido, mas cadê o rio, né? Você não é mais um rio, né? Na verdade, aquilo virou um pensílio. Porque eu lembro das campanhas do Maluf, que ele falava que o sonho dele era fazer mais seis faixas em cima do rio Tietê. Então, você vê, o rio virou um problema. Ele é um problema, ele me atrasa. Até que eu estou em trânsito na Marginal Tietê, porque eu não consigo fazer mais seis faixas, porque o rio está ali no meio, me atrapalhando. Então, essa concepção tem que ser mudada, né? A população tem que conseguir entender que a gente que está atrapalhando o rio, não é a gente que está atrapalhando o rio. Então, você vê aqui em Sanches, né? Pensem em áreas frágeis, difíceis de urbanização, geralmente públicas e ansiosas, torna-se suscetíveis à abertura de avenidas, ocupação ilegal e favelização. Apesar de alguns exemplos serem as únicas áreas verdes em meio urbano, com potencialidade de uso público. Os rios, realmente, são considerados do ponto de vista da composição da paisagem urbana, e, muito menos, usufruindo como local de convivência e integração social. Então, o Parque Limeário me vem, né? Nessa ideia de acabar um pouco com esse repúgio da viviação com o rio. Bom, o conceito de plantação dos nossos parques se baseia na recuperação dessas áreas degradadas, proporcionando à população um contato com os animais na natureza, além de proporcionar o lazer e a educação ambiental. Aí, a gente se abriu o mapa do município e começou a procurar áreas públicas e essas áreas públicas próximas aos córregos e tentando preencher aqueles espaços em vermelho que a gente tinha no mapa lá nos primeiros slides. Então, você teve, todas essas áreas aqui são áreas que a gente está propondo fazer o Parque Limeário e aqui a gente tem uma escala média de 1,5 que seria o grau de prioridade para a implantação desse parque. Por que grau de prioridade? Porque, lembrando no mapa vermelho, aonde eu tenho, né? Parques em vermelho, significa que eu já tenho uma população deficitária em área verde. E, conforme eu vou chegando aqui no número 5, população que vai ter o deste dessa área verde aí no futuro. É incrível como que eu só trago problema. E você vai ver o porquê problema. Porque o Rio já está ferrado. Não tem mais como construir. Ou já está com favela, ou já está com esgoto. E eu não tenho mais como fazer. Daí eu tenho um pessoal aqui que está trabalhando, que é o professor do Rio, com o grupo inteiro ali, no Rio de Janeiro. E você chega, você vai no local e a ocupação é irregular, é esgoto, né? E eu usou uma dificuldade tremenda para resolver. E os demais espaços? Ah, os demais espaços são áreas que vão ser loteadas ainda. Esse, a gente teve a felicidade aí há uns 12 meses, até a gente conseguiu regulamentar em decreto, que quando a pessoa for lotear essa área aqui, que é um exemplo clássico nosso, ele vai, o empreendedor, ele vai ter que fazer o quê? Ele não vai mais entregar uma app para a gente recuperada. A gente falou que aqui vai ser um parque linear. Então, ele vai ter que entregar uma estrutura de parque linear. Então, o empreendedor vai ter que fazer já o projeto do parque e ele vai ter que entregar essa app com o bairro, né, que ele está propondo, já acessível. Então, a gente vai tentar romper nesses novos bairros esse repúgio da população da app. Porque o que acontece no futuro? Os lotes que estão perto da app vão querer fazer um número, uma seca ou vão jogar em tudo. Então, a gente já vai evitar já de cara. A gente vai levar um adensamento até um pouco menor de vegetação, e alguns espaços de lazer para a população aceitar aquele local de convivência. Bom, a gente pegou em 2025, projetou os parques em cima e fez o mesmo cálculo. E veja, né, você consegue corrigir aquela mancha vermelha dos primeiros mapas, ela é corrigida. Isso teoricamente, né, porque, não sei, né, como eu disse, eu não consegui prever. Pode acontecer de... Deus me livre, tá? Não vai ficar bravo, mas vamos supor que avance a área urbana para a nossa APA aqui, né? Imagina só, né? Cresce tudo para cá, e eu não planejei nenhum parque para cá. Não, eu não planejei porque eu estava contando, eu estava contando que a área urbana não se estava restrita à linha de polímetro, né? atual. Então, não estamos contando com o crescimento desse período, porque o crescimento desse período, a gente entende que ele é desnecessário, totalmente desnecessário. Então, se a cidade resolver crescer por esse lado aqui, o nosso plano morre. Nossa ideia de corrigir o desse, morre. Mas, veja, a gente consegue sim resolver. Se a gente conseguir colocar em ação o nosso plano, e se tudo ocorrer conforme a gente planejou, a gente vai ter uma ou outra área ainda com problema. Mas, uma ou duas áreas não seriam coisas difíceis de se resolver. Difícil de resolver o município como um todo. Então, aqui, né, a gente está lá trabalhando os índices, né? Então, se a gente conseguir implantar esses parques lineares, a gente chega nos 12 meias quadrados de área verde social por habitante, que seria o ideal e recomendado pela FAO, né? Então, a ideia é atingir essa meta aí. Deixa eu ver aqui. Bom, os parques lineares a gente possui essencialmente. Então, a gente está regulamentando isso aí, né, que foi publicado na resolução, falando mais ou menos como deve ser o nosso parque lineares. Então, configuração espacialmente lineares, rota de locomoção humana não motorizada, como treinos de caminhadas, ciclo-vias, como, essa forma, o princípio de desenvolvimento sustentável, né? Compondo a ideia de você não precisar de um veículo motorizado. A ideia, a gente coloca aqui a locomoção não motorizada, daí tem um rapaz que trabalha comigo lá, ele é cadeirante, e daí ele fala, ah, e a cadeira de roda com o motor, não pode? Não, não é essa a ideia, né? A ideia é você evitar, né, uma moto, um carro, né? Enriquecimento e manutenção da vegetação. Então, é importante, pessoal, da engenharia, da arquitetura, pensar o seguinte, as estruturas dos nossos parques estão focadas no meio ambiente, a estrutura de lazer, os espaços de lazer, são para fazer com que a população aceite e acesse essa área de ambiental, uma APP, e não pegar a APP, emitecimento de fora a fora, fazer um monte de play-ride, fazer um monte de peso impermeável, e acabar com a ideia da APP, não é essa a nossa intenção. Então, estrutura de esporte de lazer, iluminação, muito importante, e o mais importante de dois aqui, a acessibilidade. Todo mundo sabe que a acessibilidade não é para o deficiente físico, só, você tem aí, 2050, 2040, a maioria da população vai estar acima dos 50, 60 anos de idade, você precisa de uma estrutura acessível, você com 60, 70 anos de idade, já precisa estar, tendo esses espaços mais adaptados, não pense em você, vai ser jovem, para a vida toda, todo mundo vai chegar nesse ponto, que vai precisar da acessibilidade. é o carro de bebê, então, toda essa questão, a acessibilidade é uma coisa interessante, eu só percebi isso, de uma forma muito significativa, quando trabalhei numa eleição, e eu trabalhei na escola pública, e as escolas públicas são todas com grandes escadas, e daí, muitos não conseguiam chegar até a ano, muitas pessoas que não voltaram, não conseguiriam chegar até a ano, e ficavam frustradas com essa ideia, e muitos falavam, ah, meu amor, meu pai nem leito aqui, eles não conseguem subir as escadas aqui, então, olha só, que situação, a gente chegando, a gente chegando, bom, passando a ver algumas coisas dos parques, não é que a gente pensa, da estrutura do parque, treino de caminhada, né, o clássico, na academia, lá, o livro, playground, se convia, quadras, né, pensa de skate, enfim, a iluminação, aqui no caso, a iluminação fotovoltaica, vamos, bom, aqui eu vou passar, acho que dois estudos que a gente tem aqui, ainda em andamento, mas foi o que do pessoal, que está trabalhando com a nossa ideia aí, de parque linear, ah, passei um, desculpa, vou divulgar, vou fazer a propaganda aqui, antes dos andamentos aqui, a gente conseguiu, agora, recentemente, mês passado, abrir uma licitação, né, essa licitação vai estar, então, aqui, de um, né, disponível de recurso, um milhão, né, a base, um milhão, para contratar uma empresa, olhar para esses trechos de parque linear, ou no caso, 43 trechos, e fazer um estudo de viabilidade, então, o pessoal aí que já, né, trabalhou com a gente, na, nos projetos, qualquer pessoa que já tenha, algum trabalho com a gente na PUC, vai entender exatamente o que a gente está propondo aqui, a gente quer, que essa empresa, é, olha para esses parques, né, veja as intervenções necessárias que a gente precisa fazer, né, consiga, é, propor quais os elementos que aquela população deseja na, na, naquele local, né, e depois, aqueles 43 trechos que a gente está propondo para fazer a, o estudo, que eles falam, ó, olhando esses 43, o mais fácil, o mais difícil, onde você vai ter mais, é, despenho financeiro, menos, é, necessidade financeira, são esses, ou seja, os esforços, né, onde você vai gastar mais esforço, ou menos esforço, em relação a esse parque, então, é, eu acho que isso aqui, é o avanço nosso, né, de conseguir botar, isso em prática, então, vai ter ali a licitação, né, vai ser aberta no dia 4 do 12, de 2017, para ver se a gente consegue contratar uma empresa para fazer esses estudos aí, é, aqui, o pessoal, que está trabalhando com o senhor Luiz, que é o parque linear, né, do meu comunidade lá do São Marcos, né, aqui é uma área que, sofria constantemente com amargamentos, a gente teve um trabalho na CEINFRA, né, na secretaria para tentar evitar isso, vai ter outros trabalhos aí, aqui, próximo a Dom Pedro, para evitar, e aí, daí, a gente tentar trabalhar a construção de um parque linear aqui, em visita aí com os alunos, a gente vê o quanto difícil é fazer alguma coisa aqui, devido ao estrangulamento da ocupação, né, a ocupação, praticamente, tomou toda essa área, e daí, quando você vai falar também em desenvolvimento sustentável, e levar o lazer, você tem que preenorar, né, você já teve algumas áreas que já foram regularizadas, embora tenha a ocupação, ela foi regularizada, eu não vou remover pessoas para fazer o meu vídeo, desde que, se eu for remover, e eu tenho um lugar onde eu inserir, beleza, mas eu não vou colocar as pessoas na rua, para fazer um playground, né, então, essas coisas tem que ser empesadas, né, tem que ser colocadas, então, aqui, onde estava a tela aí, no mural de vocês aí, um pouquinho do que eles já apresentaram para a gente, de proposta, dos estudos deles, e aqui, o professor Fábio, trabalhando, também, numa região ali próxima ao aeroporto Viracopos, extremo sul de Campinas, ali, né, Jardim São Domingos, onde tem uma lagoa, e eles fizeram um projeto mais detalhado, aqui para a gente, desse pedaço aqui, do parque, aí, né, uma proposta aí, de ciclovia, pista de caminhada, né, seria bem próximo, aquilo que a gente tem hoje, no Taquarau, né, você tem uma lagoa, e tem uma pista de caminhada em volta, né, algumas, aqui, essa estrutura aqui, já existe, né, já existe, é uma estrutura de laver, já existe, então, essa aqui é uma piscina, enorme, e a proposta é desenhar isso aqui, né, uma, uma, uma quadra para esportiva, progrado, tudo, aqui, você tem uma escola, uma creche, você tem um posto de saúde, já implantado também, que é a vistoria, né, quando a gente for, a lagoa e se, e alguns pontos, que a gente tem essa possibilidade, né, querendo ou não, né, para essa área, que é uma área assim, de menos dificuldade, você precisa ver só do recurso mesmo, para fazer as estruturas, né, mas, as intervenções de desocupação, assim, serão bem mais simples. Bom, desafios para a conclusão, muita coisa já falei, primeira coisa aí, né, que eu destaco, é a dinâmica espacial urbana, como eu disse, você, o espaço, ele não para, ele está sempre em construção, então, eu estou olhando para uma área, que estava vazia, em 2016, e passou um mês, ela já está toda ocupada, né, ou o prefeito, não vai passar uma linha de ônibus ali, ou alguma coisa, e acabou com tudo que eu estava pensando, né, então, existe, é, essa, essa questão, né, que é praticamente, né, a gente fala em planejamento, mas ela, é, a gente tenta controlar isso aqui, no que a gente pode, mas a grande, grande, grande parte, a gente não consegue, a gente não tem como controlar, o orçamento, que também é uma dificuldade, né, porque custa muito dinheiro, fazer todas as estruturas, complexidade das áreas, e o tempo, porque a gente está, problema, resolver isso até o 25, e, embora, esteja distante, né, o 25 não é tão distante, assim, quando se está pensando em 49, trecho de técnico, e, né, formas de viabilização, né, uma delas é a parecida com a PUC, porque esses trabalhos sendo desenvolvidos, nos dão o norte, né, o trabalho do senhor Luiz, mas já nos dão o norte, já é possível, através desses estudos, a gente tentar contratar um projeto executivo, para poder fazer a implantação, as áreas particulares, que foi aquilo que eu falei, né, que você não teve leteamento ainda, e agora eu consigo exigir do empreendedor que ele faça, o PROAMB, que é o nosso fundo, que a mulher tratou aqui no começo, que tem recursos que a gente pode acessar, para tentar implantar, os TACs, que são os termos de conduta, e as licitações, como eu exemplifiquei ali, agora, que vai ter dia 4 de 12. E é isso, acho que é o meu aluno, né, Muito obrigada, Ângela Geraldo e Vitor, agora passamos ao professor Leandro Costa, professor da Faculdade de Engenharia Ambiental, vai ser a última fala da mesa, por favor, professor. Bom dia a todos, eu primeiramente queria agradecer a possibilidade, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, sobre um projeto, mas que eu tenho certeza que a gente podia ampliar, ampliar, ou devemos ampliar, né, então, como tema, eu coloquei isso, mas, já aproveito aí para os alunos, né, de arquitetura, de engenharia ambiental, de civil, e de outras, né, que praticamente todos os temas abordados, muito bem abordados aqui na manhã, com certeza, a gente poderia contribuir, né, a universidade poderia estar contribuindo. Eu queria colocar aqui, é um projeto de extensão, é uma proposta de projeto de extensão que surgiu, ou que foi aumentada, que foi incrementada, a partir de duas, três palestras, né, que a Secretaria do Verde proferiu aqui para a gente na semana do CETEC, e que após uma segunda conversa com a Ângela e com o Geraldo, a gente, então, observou que teria muito mais possibilidade, muitas outras possibilidades de trabalho. O tema, então, desse projeto seria sustentabilidade rural, assim como, né, na questão urbana, a gente teria uma visão aí, já que 50% do território ainda é rural, então, tem uma representatividade grande aqui para o município de Campinas, e que a gente deve, deve com certeza levar em consideração, tá? Então, seria sustentabilidade rural para pequenas e médias propriedades no município de Campinas. O porquê pequenas e médias propriedades? Como bem abordado pelo Geraldo, essa primeira etapa do PSA Água, então, a ideia surgiu nessa conversa que a gente teve, juntamente com a professora Pilar Piquet, e que a universidade, né, e eu falo em nome da engenharia ambiental, mas com certeza outras engenharias contribuirão, tentar auxiliar e aprender, principalmente a gente aprender os alunos, eu falo em nome dos alunos, como orientador de trabalho de conclusão de curso, cada vez mais aprender em uma área que é uma área de relevante interesse futuro, atual, né, no mercado de trabalho. Então, fica aí o conselho aos alunos, e agradecer já a participação e a oportunidade de os nossos alunos estarem trabalhando com vocês. Quem passa por lá não tem nem o que falar, né, assim, tem um ganho teórico e um ganho prático fundamental na profissão deles, tá? Então, aqui eu coloquei um slide geral, né, que a partir dessa semana do Catec, a gente observou que teríamos possibilidade de trabalho e a professora Pilar tinha uma proposta já já elaborada para projeto de extensão já elaborado na questão específica de formação de pessoas quanto ao plantio de mudas. É uma parceria que ela tem já firmada com a ONG de Jaguatibaia e que para os produtores rurais, os pequenos e médios produtores, eles poderiam ter uma fonte de renda, talvez, ou um aumento de rentabilidade aí nessa pequena propriedade. Tendo isso já como uma ideia, surgiu a ideia de aumentar, de ampliar essa parceria, não somente na capacitação técnica desses produtores, tá, e dos alunos também, e dos docentes, da universidade, enfim, que estariam em conexão, né. a possibilidade depois dessa conversa foi firmada de aumentar, de aumentarmos essas parcerias, e aí eu ressalto que esse tipo de projeto, ele tem um benefício muito grande para os nossos alunos, né. principalmente se a gente adotar um sistema de rodízio. Essa ficou uma, ficou na conversa dos estagiários ou dos alunos de trabalho de conclusão de curso conseguirem atuar em diferentes núcleos, talvez, né, dentro da secretaria. Seria uma ideia. E que no trabalho de extensão, por ser dois anos, aí a gente conseguiria talvez uma pequena rotatividade, mais uma rotatividade que aumentaria os conhecimentos e o contato desses alunos. Esse trabalho, esse tipo de trabalho, eu estou dando o exemplo de um projeto de extensão, mas a gente pode propor para a universidade outros projetos. Ele, o estágio em projeto de extensão, temos dois bolsistas e cinco voluntários. Então, teríamos sete possibilidades aí de estagiários. Além desse projeto de extensão e dos outros, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho de conclusão de curso, sem número fixo e estágio obrigatório também sem número fixo. Tendo isso em vista, essas inúmeras possibilidades quanto aos alunos atuarem junto com a secretaria, foram propostas algumas possibilidades. Por exemplo, no saneamento rural e o meu amigo, considero o João mais que um colega um amigo aqui, a gente desenvolve na área de saneamento rural uma técnica chamada Wetland, que ele é o especialista aqui da turma, depois ele pode vir e comentar, que seria uma alternativa aos outros efluentes. Então, a questão de sustentabilidade aumentaria, não só com as fossas negras, talvez em todos os efluentes gerados ali naquela propriedade. Outra situação seria a conservação de solos, que os alunos aqui, vários deles, se interessam, pelo menos da engenharia ambiental, em questão de perda de solo, uso e ocupação, quanto de solo que vai, diminuição da calha de rios, diminuição do fluxo, aumento da probabilidade e tem alguns alunos de TCC que vão apresentar o trabalho daqui a pouco, que já trabalham com isso, com essa questão e que, na nossa futura atual parceria, a gente poderia, com certeza, aprender e contribuir. Outra questão seria a recuperação de nascentes, que também já tivemos vários alunos trabalhando com essa questão de recuperação de nascentes, monitoramento hidrológico, outros alunos também já fizeram trabalho de monitoramento hidrológico e climático, então, tem alunos que defenderam o TCC deles na semana passada, que trabalharam, por exemplo, com a questão de rios voadores. Qual que seria o efeito da inexistência desses rios voadores, só para explicar os rios voadores daquela quantidade de água que vem da Amazônia, que sobra lá na Amazônia e vem, choveu aqui no Sudeste, na região Sudeste, e que grande parte, 30%, segundo alguns trabalhos, 30% da chuva que no nosso estado é derivado dessa umidade amazônica. Então, é um valor significativo que, para a questão de biomassa, um dos alunos já estudou esse ano, seria outra possibilidade de ampliar. outra questão seria a capacitação técnica que a gente poderia atuar junto ao Jaguatibaia, a ONG e em outras áreas, e, quanto ao PSA Água, na avaliação, especificamente no PSA Água, na avaliação, no monitoramento desses projetos, porque são 900 hectares, sem produtores na primeira etapa, sem família, sem residências, então, os alunos de TCC ou de estágio poderiam auxiliar nesse monitoramento da efetividade desse projeto ou, em contato com o produtor, avaliar outras melhorias, identificar outras melhorias. Então, são várias e várias possibilidades. Além disso, para finalizar, existem outras áreas que a gente poderia citar, para não me alongar. Creio que, se os produtores, as famílias, os alunos, lá, talvez aumente a proatividade, que é um dos fundamentos do programa de pagamento por serviço ambiental, seria a proatividade. Vendo a proatividade de alunos, lá em contato com eles, auxiliando, talvez essa proatividade seja incrementada. Isso teria um benefício mútuo, para todas, a universidade teria um reconhecimento da população, de estar atuando com a população dos órgãos, dos governos, da secretaria, desse auxílio. A própria secretaria, com esse auxílio, seria beneficiada com esse auxílio. no aumento das áreas avaliadas, em outros trabalhos, enfim, os discentes, nem falo, os docentes também, nesses projetos de extensão, ter a possibilidade de trabalhar na questão de extensão, que é uma questão fundamental. Então, todos estaríamos abraçados por uma boa causa. Eu queria agradecer a presença e a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor Leandro Costa, de nos colocar aqui as mais possibilidades de trabalho conjunto, no sentido de ampliar a parceria entre a prefeitura, através da secretaria do Verde e da PUC. É um trabalho feito, como a gente pôde ver aqui, tanto pelos expositores da nossa pasta ambiental, quanto pelos professores da PUC. É um trabalho feito por pessoas, pessoas envolvidas, pessoas que trabalham com amor e com ideologia, com a vontade de trazer uma cidade mais sustentável, uma cidade que garante a preservação do meio ambiente, a qualidade de vida e tudo mais. Pergunto se eu posso, para a coordenação, se eu posso abrir para algumas considerações, algumas perguntas, se alguém quiser, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, alguma proposta, seja para algum item aqui colocado, seja até para ampliar essa parceria, mudar, alguma experiência específica que alguém gostaria de compartilhar. Então, quem estiver sentadinho aí nas cadeiras azuis estão convidados. Obrigada. 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 Valeu, obrigado. Bom dia. Meu nome é Vinícius, sou aluno da Engenharia Ambiental. A moça falou sobre compartilhar uma experiência, gostaria de compartilhar a minha experiência de durante um mês e meio de algumas aulas que eu assisti lá no curso de Arquitetura e Urbanismo para auxiliar durante a conclusão do meu trabalho de conclusão de curso. É legal ver essa parceria da universidade com o órgão público e se me permitem a sugestão, talvez até a gente conseguir fazer uma, ampliar a parceria até entre outros cursos. Muitas coisas a gente não trabalha de forma a fundo na Engenharia Ambiental e foi através de algumas aulas do curso de Arquitetura que eu consegui ampliar melhor a visão sobre a transformação da cidade, sobre a importância do planejamento urbano para a questão da mobilidade urbana. Eu sei que o pessoal também da Arquitetura eles fazem muitas visitas de campo, talvez seja até importante da gente da Engenharia Ambiental também investir nessa percepção da cidade, nessa percepção do campo. E se eu pudesse fazer uma consideração seria essa, da gente conseguir ampliar as pontes entre os cursos, entre um curso de Arquitetura e Urbanismo, entre um curso de Engenharia Civil, entre um curso de Engenharia Ambiental. Porque esse é um tema que foi passado aqui, tema como meio ambiente, é um tema super interdisciplinar. Ele não se encerra dentro de uma disciplina e não se encerra dentro de um curso. Ele tem que ser ampliado dentro da universidade e como o evento mostra, ele tem que ser ampliado inclusive fora da universidade, entre o poder público, a parceria privada, entre a academia, entre estudante e profissional. É só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Vinícius, a sua colocação é extremamente importante. Na Prefeitura de Campinas, como eu falei anteriormente, a gente tem procurado transversalizar as nossas ações nas pastas que não são só de meio ambiente, mobilidade, saúde, educação, através da central de inteligência, para a gente poder transversalizar. Aqui eu vou passar então a palavra para os professores para ver se eles têm alguma colocação. Foi apresentado aqui o curso de especialização, que tem essa visão mais ampliada de vários contribuidores de outras faculdades. Eu sei que a PUC tem mestrado em sustentabilidade também, que permeia várias áreas, mas aqui eu já passo para o pessoal da PUC Vinícius, tudo bem? Meu aluno também. Igual nós conversamos, uma mudança de postura, não somente de uma faculdade ou de outra, mas todos estão abraçando a ideia da sustentabilidade. Era um tema que antigamente, eu falo antigamente na época do meu pai, vamos falar de 30 anos atrás, ninguém falava ou abordava a sustentabilidade. E aí a gente começou a entender que a sustentabilidade nem da civil só é responsabilidade, nem da arquitetura, nem da ambiental, a sustentabilidade é de todos. Então, é isso que a gente está buscando, a integração e ser multidisciplinar em todos os aspectos. E perfeita a colocação, nós temos que unir forças com todas as áreas. Bom dia a todos. Achei muito oportuna a sua colocação, não só pelo que já foi colocado pelos participantes da mesa, mas como representantes da parceria. Na realidade, nossa parceria é ampla, ela envolve todas as unidades da PUC, Medicina, Engenharia Civil, Biologia, as Engenharias, Arquitetura, Psicologia. Eu sou engenheira, eu tenho um estudante de Psicologia trabalhando comigo em um momento. E a ideia é essa mesmo, eu fico feliz de ver um aluno perceber essa necessidade da transversalidade. Internamente, como a Andrea falou, a gente está rompendo um paradigma interno também. Nós somos uma equipe multidisciplinar, mas onde todo mundo estava acostumado a trabalhar dentro da sua formação. Nós estamos tirando todo mundo da sua zona de conforto. Nós temos engenheiros trabalhando com outras áreas, o César, arquiteto trabalhando com áreas de engenharia, a gente está tendo biólogos trabalhando com arquitetura. Então, o meio ambiente exige essa postura de sair da sua zona de conforto e buscar soluções em outras áreas de conhecimento que não sejam aquelas da sua formação. Então, estendendo a nossa mudança de postura interna, a gente veio buscar na universidade isso mesmo. Agora, dentro da universidade existem algumas regras que vocês vão ter que se ajustar para poder ter uma equipe multidisciplinar, que normalmente é o PET, um curso de extensão, mas nada também impede que um professor trabalhe em conjunto com um professor de outra unidade em um projeto específico e faça um trabalho multidisciplinar. Então, a gente está aberto a todas as unidades em todas as modalidades, seja TCC, estágio, atividade complementar, pesquisa, mestrado, doutorado, extensão, tudo, tá bom? Então, é uma parceria bem ampla. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Vivian, da Engenharia Ambiental. A minha pergunta é mais relacionada aos parques lineares, com relação a como fica a segurança desses parques e como fica a questão da manutenção depois da implantação, se tem algum tipo de parceria para ajudar nessa manutenção ou se esse custo é mais arcado pela prefeitura. Com relação à segurança, foi levantado isso durante o plano, a população reclamava da falta de segurança nessas regiões. O que que nós como Secretaria do Verde podemos fazer é comunicar às autoridades competentes, no caso foi a Guarda Municipal que ela fez um trabalho de ampliação de vigilância nessas áreas e até mandou para a gente um relatório de intensificação de rondas nesses locais. O que que você vê um pouco da ação da Guarda Municipal são câmeras de vigilância e aquelas bases da Guarda Municipal sendo instaladas nessas áreas e acho que se não me engano o Dom Bosco que foi o último o último parque tem também essa base mas essa questão de segurança não é uma questão só dos parques é uma questão geral não só de Campinas como do Brasil como um todo e o que que se deve oferecer a esses parques é eu acredito no meu caso não só essa intensificação da segurança mas uma eliminação mais adequada mais própria a esse local o uso dele você eu com na minha última informação eu estava na USP em São Paulo e a USP é uma área gigantesca e frequentemente eu tinha problemas lá né um amigo o outro sendo assaltado logo depois que eu saí teve o caso da minha rapaz na economia que é uma área muito movimentada e teve o rapaz morreu lá foi assaltado então eu não vejo eu vejo um pouco de mito nisso eu vejo um pouco de mito nessa relação da segurança você tem casos extremos de arrastão você vê lá o arrastão num parque outro aí que daí sim realmente tem que resolver mas existe uma eu acho um pouquinho da mais a sensação de insegurança da população do que realmente o problema de segurança a manutenção que você trouxe é um um fator muito preocupante se um parque nomeado foi implantado pelo empreendedor por um TAC que eu dei o exemplo do TAC ele teria a manutenção por dois anos desse empreendedor e depois passaria para o município e a gente teria que arcar com essa manutenção daí teríamos que prover isso no orçamento de alguma forma e talvez eu acho que a André eu consigo esclarecer melhor essa parte administrativa a manutenção fica depois desses dois anos a cargo da prefeitura hoje quem cuida dos espaços verdes públicos é a secretaria de serviços públicos e tem uma questão também até de coerência a secretaria hoje ela gasta um dinheiro enorme para retirar resíduos da área e outros com operação dengue etc quer dizer então vai ser um recurso muito mais bem aportado do que retirar constantemente resíduos jogados irregularmente do que eventualmente uma manutenção de equipamento público mas aqui eu gostaria de fazer uma vírgula para o trabalho desenvolvido pelo departamento do verde e pela secretaria que é o plano municipal do verde acho que o grande salto qualitativo do plano do verde foi fazer essa divisão de águas do que são as áreas verdes as áreas verdes tem uma função ecológica claro a função ecológica é predominante mas ela tem uma função social extremamente importante também e que muitos poderes públicos e muitos colegas nossos que estão na gestão pública não merecem acham que recuperação de áreas verdes acham que áreas de preservação permanente especialmente em áreas urbanas é somente para cumprir a função ecológica e esquece do outro ente do nosso bioma que é o homem o Vitor não gosta muito mas infelizmente nós estamos nas cidades nós precisamos usufruir dessa natureza e como que a gente faz isso? agregando equipamentos urbanos em áreas de preservação permanente em parques lineares como o Vitor colocou e esse trabalho ele é científico porque vocês contribuem muito acadêmico ele é técnico ele é de gestor público mas é um trabalho que precisa envolver a comunidade a Ângela comentou aqui comigo é importante que as pessoas gostem que as pessoas vão nesses espaços públicos se apropriem desses espaços públicos gostem frequente quanto mais gente frequentar quanto mais gente usufruir cria uma sinergia até mesmo da iniciativa privada da comunidade nossa do poder público o importante é que essa apropriação dos espaços públicos claro que a responsabilidade é nossa do município mas que essa apropriação do espaço público cada vez mais seja compartilhada quanto mais a gente compartilhar quanto mais a gente usufruir melhor é melhor gastar em bem-estar do que gastar no enxugar gelo como é retirada de resíduos nessa área por exemplo obrigada não é mais uma pergunta a gente pôde então só rapidamente falando nós temos um trabalho de cinco anos que se iniciou em 2014 finaliza agora em 2019 é uma parceria muito importante entre a academia e poder público municipal agradeço imensamente a presença aqui dos meus colegas da secretaria e dos professores da engenharia ambiental da PUC da parceria com a professora Maria Ângela da Silva pelas duas áreas e da presença de vocês também professores alunos de diversas faculdades que estiveram aqui e que esse trabalho continue cada vez mais profícuo na universidade e na gestão pública municipal muito obrigada obrigado Andréa obrigado por presidir a mesa e eu gostaria de convidar a todos agora para que nós visitássemos os pôsteres que estão ali expondo os trabalhos de estágio de TCC do PET e quero avisar aos expositores que nós vamos entregar os certificados para vocês fiquem diante dos pôsteres para que nós entregamos os certificados muito obrigado pessoal Obrigado Amém